Sabe por que que hoje em dia, os devs de hoje em dia são melhores, né, do que os de antigamente, sobre isso o vídeo hoje, né? Comentando aqui até o conteúdo, um abraço aí pro mano do Eivinho que trouxe esse conteúdo bacana, foi pô, vou ralar um pouquinho sobre isso aqui também que eu acho um tema que eu tenho a contribuir um pouquinho, né, com a minha visão, tá certo? Dizer que os devs hoje em dia são melhores, né, a gente pode dizer que tem uma, tem duas coisas aí, vamos dizer assim, né? Por um lado, a gente é melhor por quê? Porque a gente, pô, é só você ver o software que tinha antigamente e o software que tem hoje, tá ligado? O software que você tem hoje, ele é em maior quantidade, né, e ao mesmo tempo também o software que tem hoje é muito melhor, velho Compara, sei lá, mano, o último Windows com o Windows 95, tá ligado? Compara o Mac OS de hoje com o melhor computador dos anos 80, tá ligado? Porra, não tem o que comparar, né? É muito melhor hoje as coisas, né? Aí você fala, ah, por que que o Windows é melhor? Quem fez esses sistemas de hoje é os devs de hoje, né? Os devs do passado, os devs dos sistemas do passado, isso é uma forma de ver, né? Nesse sentido, a gente tá produzindo coisas melhores, porque entra aquela frase, mano Se eu vi mais longe foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes, né? Por que que isso quer dizer nossa tecnologia aqui? Ora, a gente tem ferramentas melhores, né? Seja de hardware, seja de software, toda a técnica, tudo isso evoluiu, o modelo de trabalho evoluiu demais, né? Hoje a gente trabalha remoto, então isso também faz uma diferença gigantesca na quantidade, na quantidade, na qualidade de coisa que a gente é capaz de produzir, né? Só esse pequeno gap aqui, se você for olhar 5 anos pra trás, a gente fazia muito menos do que hoje, né? A gente fazia coisas piores, porque você saia da sua casa, gastava 2 horas pra chegar no trabalho, tá ligado? Você ficava lá cansado já, então... Hoje em dia, por causa... Onde que tá... Quem são os gigantes sobre os quais nos ombros estamos subindo, né? Quem que são esses gigantes? É o próprio progresso humano, né? Que óbvio, esse progresso humano talvez seja um gigante do passado A gente pode dizer que ele tá subindo nos ombros das ferramentas feitas pelos desenvolvedores do passado É o que tá nos permitindo a fazer as coisas de hoje, né? Por esse lado a gente é melhor, mas por outro lado também, se você for olhar, né? Antigamente era mais difícil você fazer as coisas Por isso que se fazia menos, se fazia coisas piores, né? E isso eu acho que na própria história humana é assim, né? Se a gente parar pra pensar, bicho Esse exemplo do trabalho remoto e presencial é um deles mesmo Antigamente você tinha que, em todo um ritual, pôr uma roupa, ter um carro Tinha que morar numa grande cidade Gastar horas pra você chegar lá no trabalho pra fazer um negócio Hoje em dia eu acordo, pego o computador aqui, ponho no peito Nem preciso levantar da cama, tá ligado? Tá muito mais fácil, né? Isso também, até na aviação, acho que tem um bom exemplo disso também Se você acompanha o canal Aviões e Músicas, um abraço, Lito aí Eu nunca voei de avião na minha vida, mas eu gosto de acompanhar os conteúdos do Lito lá, né? Acho que é porque eu cresci nos anos 90, aquela época mamou nas assassinas Teve o acidente da TAM também, teve várias grandes tragédias aéreas, né? Eu acho que isso influenciou um pouco, assim, eu gostar de estar sempre com os pés no chão Se Deus quisesse que a gente voasse, a gente tinha feito a gente com asas Mas tem um episódio lá que o Lito vai narrando, né? Nos anos 50, mais ou menos, os caras voavam um avião assim Eles precisavam de 5 pessoas na cabine, tá ligado? Era o piloto, o copiloto e mais 3 caras que hoje em dia não precisa mais Porque eles só ficavam lá, os engenheiros de voo, né? Ficavam fazendo tarefa, apertando os botões, fazendo os negócios Então se você for ver um cara que ele lida com uma tecnologia no passado Que era menos avançada Ele precisava de mais habilidades pra fazer a mesma coisa, né? Sei lá, mano, imagina na época de Dom Pedro, tá ligado? Pra Dom Pedro que ele era um rei Pra ele ir lá daqui de São Paulo até lá na praia Quantos dias ele não gastou no lombo de um jumento? Coisa que hoje com um carrinho simples você vai lá Dependendo, né? Se não tiver trânsito, uma hora, duas, né? Quando tá trânsito você gasta 5, 6 horas no máximo Você não vai gastar mais do que isso E é muito mais fácil, né? Você vai no seu ar-condicionado Pensa que naquela época o cara tinha que subir no lombo de um burro e andar ali, né? Então, a gente pode dizer assim, né? Coisas, é um pouco aquela história, né, mano? Tempos difíceis forjam homens fortes E homens fortes geram tempos fáceis, né? A gente tá nessa etapa aqui da tecnologia E aí você pode ter a visão Esses tempos fáceis, dependendo, eles vão gerar homens fracos E vai regredir pra tempos difíceis Ou então você vai repetir esse processo, né? No sentido de que, olha No passado lá os caras fizeram sistemas lá Não tinha ferramenta nenhuma Era tudo escroto Tinha que programar no bloco de notas Sei lá, cartão perfurado Aí os caras fizeram isso e geraram esses sistemas melhores aqui Aí isso aqui ficou mais fácil pra gente A gente pode ter em dois caminhos, né? Ou a gente vai evoluir Pra no futuro ficar ainda mais fácil Que eu acho que isso é uma linha aqui Que pelo menos no nosso ramo da tecnologia é o que a gente vê, né? Ou então isso pode fazer o negócio Degringolar, né? E derrubar Mas eu acho que na nossa área de tecnologia A gente não tá nesse ponto ainda, né? De tipo assim Eu não acho que Tudo bem A geração atual de programadores A gente tem muito mais facilidade do que a anterior Mas por ter mais facilidade A gente impacta que a gente faz mais coisa A gente consegue fazer coisas melhores Porque É aquela história, mano Se você tá segurando Vamos supor que você tá apertando o parafuso com uma faca Você vai demorar muito pra apertar um parafuso E esse parafuso não vai ficar bem apertado Porque a ferramenta é ruim Ao mesmo tempo Agora se você tiver uma furadeira Você vai apertar aquele parafuso muito mais rápido Vai ficar muito mais bem feito E aí em vez de você usar a sua parafusadeira E pra colocar uma tomada na parede, né? Que tem ali quatro parafusos, né? Que seja Você vai poder montar um armário com aquele tempo Com aquele mesmo tempo Com aquele mesmo esforço, né? Porque você tem a parafusadeira Então é isso que acontece na nossa vida de programadores, né? Quanto mais fáceis vão ficando as ferramentas Mais a gente vai conseguindo fazer as coisas A gente vai tendo mais facilidade Aí se a gente consegue fazer a coisa com mais facilidade A gente vai fazendo mais coisas Esse que é o ponto Até chegar o dia em que A demanda por software Ela não acompanhar esse progresso, né? Vamos supor que você vai aumentando a produtividade Chega uma hora que você passa a produzir excesso de software E a gente tem isso hoje muito claro Por exemplo, na produção de conteúdo Antigamente você tinha aqui no Brasil Doze televisões, tá ligado? Doze canais abertos lá Que nem tinha doze Acho que tinha quatro ou cinco só Aí depois veio as TVs a cabo lá Você tinha, sei lá, duzentos canais Aí agora você tem o YouTube Que é ilimitado Então a produção de conteúdo é Você imagina um cara que Tivesse um programa diário na TV É... No passado Esse cara era muito rico Porque só tinha ele produzindo aquilo E ganhava muito dinheiro Agora hoje como a produção Ela é muito abundante No YouTube aqui Às vezes você vai fazer dez vídeos por dia E não vai ganhar um por cento Do que o cara ganhava lá Com um programa só no passado, né? Porque Veja que vamos dizer assim Que a produção acaba sendo maior Do que a demanda, né? E uma hora Conforme as ferramentas Foram ficando muito boas Muito fáceis Vai acabar acontecendo isso Com o software também, né? Imagina que qualquer pessoa Seja capaz de produzir Dez aplicativos em um ano Pra fazer dez coisas diferentes Qual vai ser o valor de um aplicativo? Vai ser menor, né? Qual vai ser... Depende da demanda, lógico, né? Até hoje, graças a Deus Você tá demandando mais A gente tá criando mais software E aí esse software Cria novas ferramentas Essas ferramentas Que você faz ali Ela transforma a cultura, né? Cria novos hábitos de consumo Esses novos hábitos Demandam mais software E é um negócio Que tá se alimentando Mas acho que isso vai ter um limite, né? E aí você vai chegar nessa história, né? Tempos difíceis Criaram os programadores bons Ou seja, tecnologias ali Muito rudimentares Geraram programadores Muito habilidosos, né? Precisavam fazer muita coisa Esses programadores habilidosos Geraram uma tecnologia Melhor e mais fácil Que foi gerando programadores Cada vez menos habilidosos, né? Que a gente vai precisar De cada vez menos conhecimento Pra fazer a mesma coisa E isso vai aumentando muito O volume de coisa produzida Até que chega uma hora Que você tá produzindo excessos, né? E aí assim É o céu, né? Do consumidor Porque a melhor coisa Que tem pro consumidor É você ter uma sociedade Onde os bens são muito abundantes Você pode consumir tudo Tudo é barato Você tem acesso a tudo Mas ao mesmo tempo Fica muito ruim Pro cara que tá produzindo, né? Da mesma forma Que um cara lá Com um programa diário Na TV lá nos anos 80 O cara era multimilionário Hoje em dia Se bobear Não dá um salário mínimo Se você ficar fazendo isso aqui No YouTube, por exemplo, né? É também o programador O programador que hoje ganha bem No futuro pode ser Que fique tão fácil Que qualquer um vai fazer E aí você vai derrubar A barreira de entrada Enfim, vai ter Tem todas essas possibilidades De problemas, né? Então acho que o ponto é esse, né? Isso é uma questão bem interessante Eu, a minha visão particular Eu acho que quanto mais fácil Melhor Mas também não pode chegar A um ponto que Não dê dinheiro, tá ligado? Porque aí ia fazer outra coisa Igual filosofia, né, mano? Por que que eu não Vai fazer faculdade de filosofia? Beleza, difícil você ganhar dinheiro Se você fazer que nem Tem alguns filósofos Conseguem ganhar muito dinheiro Alguns, né? Que fazem um trabalho Bem diferenciado Mas a maioria das pessoas Que faz curso de filosofia Sai de lá E vai fazer outra coisa Até a gente já vê isso hoje Com direito Com engenharia, né? Dirigindo Uber, tá ligado? Tipo engenheiro E advogado Que dirige Uber Eu já fui um programador Que dirige Uber No caso era por escolha Mas veja que tudo isso Tá relacionado, né? Com essas questões Todas aí Da função humana, né? Então antigamente Era Por mais que o programador Ele era melhor Mas como ele tinha Era mais difícil o negócio Então ele fazia menos Hoje a gente Com um conhecimento Mais simples Aqui a gente consegue Produzir mais, né? Então eu acho Que é mais ou menos Por aí, né? Da mesma coisa Antigamente tinha que ir Cinco vezes por semana No escritório Aí chegou uma época Que a sua Até ir quatro Três, né? E depois agora O remoto De modo que Antigamente Era ótimo Você pensar Em Ir três vezes Por semana Apenas para o escritório Hoje em dia Você pensar em três vezes Por semana Para o escritório É um pesadelo Tá ligado? Mesma coisa Nos anos 80 O cara programar Lá no bloco de notas Tá ligado? Fazer um negócio lá Aqueles sistemas Rudimentares Que se tinha na época Aquele resultado Era satisfatório Hoje se o cara Fizer daquele mesmo jeito Ele não vai conseguir Ser produtivo Vai precisar usar As ferramentas Da mesma forma A gente vai ter que se adaptar Com a IA também Tudo isso, né? E falando nesse negócio De trabalhar três vezes Por semana No escritório Clica nesse card aqui Estou te aguardando Para a gente continuar Esse papo Tá ligado? No escritório Três vezes essa semana Vou até comentar Um pouquinho Sobre o vídeo Do Lucas Montano Que ele fez Falando sobre isso aí E clica aqui no card Que eu estou te aguardando Venha acessar o meu curso CursoJovemTranquilão.online Estou te aguardando Lá onde é um curso Você vai ter acesso Ao conhecimento Que eu adquiri Ao longo desses 17 anos Como programador Como você tem Uma boa carreira Na TI e tal Vem aqui Que eu vou te ajudar Beleza? Mas clica aqui Que é de graça Vem assistir o meu próximo vídeo Te espero lá E aí E aí E aí E aí